Notícias deste dia três de junho de dois mil e vinte e dois desta sexta-feira que estão no conexão Itajubá ponto com ponto BR. Prazo para aderir a parcelamento especial do simples acaba hoje. Minas se prepara para prevenir, tratar e controlar possíveis casos de varíola de macaco. Comarca de Itajubá ganha nova vara criminal. Itajubá agora conta com novos tratamentos oftalmológicos gratuitos pelo SUS. Essas e outras informações estão no conexão Itajubá ponto com ponto BR. Vamos ao painel de empregos com a relação de vagas do Sistema Nacional de Empregos do Cine aqui pra Itajubá. Anota aí. Atendente de loja, auxiliar de cozinha em restaurante, auxiliar de lavanderia, costureira, costureira em máquinas industriais, cozinheira em restaurante, pisaiolo, recepcionista secretária. Essa relação foi atualizada hoje, dia três. Mais informações, trinta e cinco nove nove oito meia zero oito dois quatro cinco, repetindo trinta e cinco nove nove oito meia zero oito dois quatro cinco. Essa relação de vagas está no site da Prefeitura Itajubá e no link painel de empregos no conexão Itajubá ponto com ponto BR. Clica lá, boa sorte. Também tem a relação de vagas do ecossistema Itajubá Hard Tech. Vagas como desenvolvedor, back end, tem área de vendas, tem técnico instrumentação, product owner, desenvolvedor, front end e várias outras oportunidades oferecidas. Essa relação de vagas também está no site do Conexão Itajubá e no site da Inovai, que é o inovai ponto org barra vagas, inovai ponto org barra vagas. Recados, informações, hoje estamos recheados de atividades. Começa hoje, vai até domingo, Motorock dois mil e vinte e dois em Maria da Fé. Começa com a apresentação da banda M treze, oito e meia no Centro Cultural de Maria da Fé, mas até domingo tem várias bandas se apresentando, é um festival bem bacana. Às oito e meia da noite, no Tigrão também hoje, Itajubá enfrenta Brasópolis pela taça EPTV de futsal. No sábado, feira agroecológica e cultural das Anhumas, das sete ao meio-dia, lá no bairro Anhumas, produtos orgânicos, artesanato do bairro. Também temos aí o treino de futsal down acontecendo às dez horas e quarenta e cinco no Tigrão, no projeto do T vinte e um Arena Parque. Acontece também no sabadão, festival de cultura de rua no Reborjão, das nove da manhã às nove da noite, exposições, oficinas e apresentações de rima, skate, breaking, grafite, adesivos, poesia. Na Vila Olímpica do Reborjão, o evento é produzido por artistas e organizações locais. No domingo, nós temos aí a Supercopa Itajubá, às dez horas da manhã, o Red Bull enfrenta o Piedade lá no estádio Lázaro José Dias, que é o campo da piedade, às três horas da tarde, o São José enfrenta o Elite lá no estádio São José em Paraisópolis e às quatro horas da tarde, o Huracã enfrenta o Honda aqui no estádio do, eh, o Huracã, o estádio Coronel Belo Lisboa. Tá beleza? Esse é o Boletim CNX deste dia três de junho de dois mil e vinte e dois, sexta-feira.